Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. As eleições para novo chefe do executivo do esporte, que comandará o rubro-negro no Bienio 2023-2024, vai se aproximando, e as definições quanto às chapas que irão concorrer no pleito, vão se definindo. Confiante na sua reeleição, o atual mandatário do esporte, Yuri Romão, confirmou na última terça-feira, sua candidatura, e também a composição de sua chapa, chamada, Esporte do Futuro, com o atual vice-presidente executivo, André Fernandes, sendo candidato a vice-presidente executivo de Romão, e Silvio Neves Batista, e Rodrigo Guedes, atual vice-presidente jurídico. Como candidatos a presidente e vice, do Conselho Deliberativo. E nas últimas horas, Yuri Romão ganhou a notícia de que pode ganhar um concorrente de peso nas eleições do esporte. Isso porque de acordo com o jornalista, João Vítor Amorim, da Rádio Jornal, o ex-presidente do esporte, e deputado federal, Luciano Bivar, colocou seu nome à disposição da oposição do esporte, onde a ideia seria de agregar as demais chapas da oposição, em torno do nome do ex-presidente. O pré-candidato e advogado, Delmiro Gouveia, já teria sido um dos candidatos de oposição a desistir da candidatura, em prol da União na chapa de Bivar. Luciano Bivar tem 77 anos, é empresário, político, e está em seu terceiro mandato como deputado federal, e reeleito para o quarto mandato a partir de 2023, e já foi presidente do esporte em outras quatro oportunidades, sendo a última em 2013, onde abandonou a presidência do Leão para se dedicar à política, e deixou o clube sob o comando de João Humberto Martorelli, e Arnaldo Barros, que acabaram fazendo gestões desastrosas à frente do Leão. Conquistou os títulos da Série B de 1990, e os pernambucanos em 97, 98, 99, 2000, e 2006. É irmão do também ex-presidente do esporte, Milton Bivar, que comandou o Leão em outras duas oportunidades. E aí galera rubro-negra, você apoiaria uma possível volta de Luciano Bivar à presidência do esporte? Deixe a sua opinião nos comentários. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!